Das três máquinas furtadas ficaram apenas os sinais no chão. O crime aconteceu domingo à noite, mas não se trata de um furto qualquer. Pode ser um golpe. A principal suspeita é de que uma empresa que contratou os serviços dessas três máquinas é que tenham furtado elas. O Vinícius, ele é o dono de uma dessas máquinas. No momento do crime, tinham cinco máquinas aqui. Vamos explicar para o pessoal de casa. Era no momento do crime, eles levaram três máquinas. Uma era sua e outras duas de uma empresa. Esse pessoal chegou até vocês e como é que foi o trâmite? Eles alugaram a máquina nossa para prestar um serviço para o pessoal aqui perto. Esse próprio pessoal disse que tinha alugado esse galpão aqui para eles, para eles guardarem os equipamentos. Então, as máquinas foram mobilizadas para cá na quinta-feira e quando os funcionários dessa empresa chegaram aqui para trabalhar, eles viram que as máquinas não estavam aqui. E aí, descobriu que tinha levado as máquinas que tinha roubado. Os alarmes foram retirados das máquinas, ou seja, rastreador nem pensar. Não, as máquinas tinham rastreadores e a última atualização que era, era quatro horas da tarde. Mas ninguém para no domingo para ficar rastreando a máquina. Então, o que a gente conseguiu identificar é que o pessoal levou as máquinas, mas antes disso, eles retiraram todos os rastreadores das máquinas para levar elas. Então, não se trata de pessoas que vieram aqui só para roubar a máquina. Foi uma coisa bem estruturada, muito bem feita pelo grupo de bandidos. E a polícia técnico-científica está fazendo uma perícia neste momento em busca de impressão digital, em busca de algum detalhe desses suspeitos. E olha para ver, essas tampas amarelas que vocês estão vendo aí, é a identificação da empresa que é dona das máquinas. Uma das empresas que foi roubada, foi furtada. E eles estão levando para ver se encontra alguma impressão digital, alguma dica aí que leve até esses suspeitos. Nós fizemos aqui um exame de local para observar a possibilidade de arrombamentos, coleta de impressões papilares. Então, fizemos toda uma pesquisa do local, coletamos objetos que nós vamos levar para o Instituto de Criminalística para fazer exames complementares na busca de obter impressões digitais.